Música Fala aí pessoal, beleza? Esse é o dia de hoje com mais um vídeo, galera Dessa vez aqui estamos no Point Blank Cara, mais um vídeo de Point Blank Dessa vez aqui estamos de 126 Estamos com o cast boladão aqui Com esses 126 Com essa máscara Com essa crise bolada Com o protetor de anos Com a pora toda E vamos tentar ser o cara mais Da sala aqui nessa partida Que acabou de acabar E vamos dar um gol Aqui, jogo Vamos dar um gol aqui, jogo Vamos dar um gol aqui logo na partida Lembrando, galera Deixa aquele seu like no vídeo Cara, que fortalece pra caramba Aquele seu like E sempre motiva a nós Trazer novos vídeos pra vocês Não parar de gravar Então aquele seu like é bem importante Deixa seu like no vídeo E tamo junto, clã E vamos que vamos Tamo de crise E eu também ativei a nossa KFC Também acho que tá ativada Deixa eu ver aqui, ó Também ativei a KFC Então se a crise der ruim A gente puxa a KFC E o cara me quicou da sala, mano Não sei porquê, mano Não sei o que foi que eu fiz, cara Puta que pariu Magrelinho Cadê o cara? Qual era a sala, cara? Deixa eu ver qual era a sala que eu tava Acho que é essa daqui O cara que quicou nós E se... E eu vou... Cara, eu vou contra, mano O cara me quicou Então eu vou contra, moleque Você me quicou por quê, mano? Por que que eu... Eu tava tentando ajudar você A upar aí, bro Você me quica na desumildade, velho Na deselegância, cara Vamos lá, clã Vamos que vamos A minha voz tá um pouquinho zoada Que eu tô gripado ainda Então eu posso estar tossindo Durante a gravação do vídeo Já peço desculpas Antecipadamente Mas vamos que vamos Vamos tentar matar esses caras Que caram nós, moleque A vingança, mano A vingança não quer plena Mata a alma em veneno Vamos que vamos aqui já, ó Já vamos puxando a nossa dual aqui Vamos ver se o cara vai avançar aqui Não avançou ninguém aqui Opa Fatio passou Fatio passou por aqui, ó Tem um cara Tem já um... Aê, corre, mano Ui Então temos chocolate Chocolate de Halloween aí Em ritmo de Halloween E fui quicado da sala Não sei por que motivo Que eu não matei ninguém, mano Como assim, velho? Por que eu fui quicado, velho? Que preconceito é isso com o Acre, mano? Tá trolando Os caras tá trolando nós aí Nós tamo na humildade No corre do bagulho louco aí Ah, é foda Vamos ver outra sala que tem aqui Vamos procurar outra sala Lá bem rapidamente É... Não tem outra sala, cara Vamos ver outro servidor aqui Que lá pra gente jogar Vamos entrar no servidor 73 aqui, ó Tá bem lotado agora os servidores Eu achei que não estaria Mas tá bem lotado Os caras tão pôndo Ah, porque amanhã é feriado, né, cara? Amanhã, na verdade Hoje que eu tô soltando esse vídeo É feriado, né? Feriado de... É... Sei lá Dos finados Eu não sei, cara Tô por fora de feriados Vamos lá Deixa eu ver se eu acho Uma sala aqui Que os caras... Ah, mano Tô trolando Tô trolando Tinha uma salope livre Mas já acabou Tem essa down aqui A gente pode... Vamos entrar nessa down, cara Vamos entrar nessa down Vamos tomar mais um kick também Vamos que vamos Tamo de Scarlet Qualquer coisa A gente puxa a KFC, mano E sai destruindo Tudo que tiver no caminho Vamos lá Vamos lá, time Vamos lá Vamos lá Mana V É demais Eita, pô Já fui passar da feng em alguém, moleque Que caminho? Por que vocês dão zero? Eita, tá tendo... Tá tendo convulsão Tá tendo um raid no chat, ó Eita, pô Vai se fuder O cara mandou no chat Olha o Novox aí Moleque zica Tem só o Norton vivo do outro time Cadê o Norton? O Norton é ele, moleque Só ele vivo O mais jozinho aí Olha como ele vai, moleque Vai lá Fatiou, passou A bomba foi plantada Olha o cara... Tem um cara ali Nossa, mano Olha o cara ali Ele deu vivo, velho Trolou Ah, e matou, cara O cara chegou por trás E deixou ele matar o amigo Depois ele matou, velho Que cuzão, né, clã? Vamos lá, moleque Vamos ganhar essa partida, clã Já vamos rushando aqui, ó Dá um mordinho aqui desse boladão Eu esqueci de tirar Eu esqueci de tirar alguma coisa aí Vamos lá Já vamos passando aqui, ó Vamos ver se vem alguém rushando aqui Não tem ninguém rushando aqui O cara já matou Olha o 120 aqui Arrombado, moleque Moleque, campa essa porra, mano Como assim, mano? Opa Opa Se abaixa Mano, tá trolando os caras, hein Matamos um aqui já O cara escapou Faleceu Eita, porra Ai Pegamos mais um aqui Cadê, cadê, cadê? Planta, moleque Planta, moleque Boa, moleque O moleque deu walking dead aí, ó Burusca Deu walking dead, ó É o bichão mesmo esse cara Vai, Burusca Que é sua, moleque Vai, Burusca Tem quantos vivos? Só mais um vivo, hein Só mais um, Burusca Só mais um, Burusca Tem vida Oh, boa, Burusca Olha o meu chocolate de Halloween Todo mundo viu, cara Eu fiquei com ele na mão Todo mundo viu meu chocolate de Halloween Tô querendo clicar o moleque aí, ó O HHS Mito Acho que é o que tava de 120 Vamos lá, time Já vamos rushando aqui, ó Gente, daqui a pouco puxa a KFC, ó Pegamos um aqui já A gente já vai por aqui, ó Eita, porra O cara já rushou aqui Boladão Eita, caralho Ai, ai, ai Pegamos mais um aqui Vamos segurar aqui A gente é desse que se cura mesmo Já vamos aqui, ó Entrando por aqui Vamos achar essas balinhas aqui, ó Tem um cara aqui já, hein 10 balinhas Então será que dá pra matar um cara? Será que dá pra matar? Passou no meio ali o cara Acho que ele me viu, será? Não sei Vamos ver se tá atrás da porta Tá ali no meio Tá ali no meio Mataram meu outro brother ali Vamos subir aqui, ó Os caras tão na base Meu Deus do céu Ninguém viu isso Olha isso O cara não morre, mano A bala não pega no cara, velho Quase que eu vi Quase que o cara vira E me dá uma bala, velho Nossa, que bosta foi essa, mano O que aconteceu, mano? Já vamos por aqui, ó Tem muito cara vivo ainda, hein Mano, é o mapa dos campers, mano Tá trolando, velho Os caras tudo de campers No mapa, velho Ah, vou esperar meu time Vim e matar esse cara aqui, mano Mata esse cara, time Eu nadio no pé dele lá, ó Eita porra Vai morrer Vai morrer Não morre não, arrombado Vai morrer, arrombado Você não se manda, caralho Vou falar dessa porra aqui, mano Me dá couve, moleque Me dá couve aí, Black Tamo 7-0 O bagulho é doido mesmo Tá no caminhão, cara Tá o cara aqui na faca Opa, me viu Opa É nóis, moleque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, mano É nóis Tamo me quicando por quê, velho Tamo 8-0 Boladão aí, mano Tamo na humildade Nem puxei o MKFC ainda, mano Ainda não, né Vamos lá, clã Ah, o cara... Ah, velho O cara não tomou HS, mano Não tentei o dedo nesse arrombado Não faleceu Vamos telar quem, cara Eu gosto sempre de telar os mitos, mano Vamos telar um mito aqui, ó O que vai ser o mito que vai ser telado? Olha o 60 O cara tem 60 retes aí Sarra tudo, ó Olha como ele vai Olha como ele vai Matou um Faleceu Faleceu pro Alves Olha o cara de AK Olha o cara de AK Sopimod, mano AK Sopimod é boladão Vamos colocar AK Não, vamos colocar Vamos deixar pra colocar Pra colocar Pra colocar Pra colocar a KFC no último round, velho Não sabe nem de onde morreu o cara Ficou procurando quem matou ele Olha o Orloff aí, cara Eita, pô O HS imita aí De 120 Cara, mais um Não, cara Tá trolando, velho Tá trolando, mano Vai vem ele, ó Vai vem ele Mais um na Feng, ó Ele tá na Ele tá o tarado da Feng Olha o tarado da Feng, ó Retorna Tarado da Feng Oh Faleceu o tarado da Feng Então, eu vou dar 9 Vou dar 9, eu sou cuzão Tô sendo um cara mais cuzão na sala Só não pode me quicar, mano Só não me quique Não meude, cara Não meude, clã Vamos lá Vamos aqui pelo Pelo caminho agora Mataram o brother no barril, mano Mataram o magrelinho Puta, que pariu Magrelinho Eita, porra Será que é hack, hein? Será? Meu Deus Quase que eu não mato, cara Tô muito vesgo, velho Quase que eu não mato também, mano Vamos se curar, cara Ninguém viu o nosso chocolate Cara, a crise é curta distância, mano Eu tenho que pegar curta distância com os caras, velho Ah, meu Deus Vamos colocar a KFC agora Eu fiquei puto, hein Ai, ai Dá Eita, porra Eita, porra, hein, clã Uma vez ficou doida agora, hein Vamos lá, ó De a KFCzinha Já vamos matar algum arrombado que vai vir aqui no café Ai, caralho Ah, não, mano Tá trolando, mano Tá trolando, mano Cadê, 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 cadê? Vem Vem Então, vem Eita Ah, mano Trolou Eita, é muito dano Vixe É muito dano Vixe É muito dano É muito dano Vixe Muito dano Vixe Onde que tem? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui o cara Me dá meu brother Eu mato meu brother, caralho Eita, porra Duas granadas Não tem como Duas granadas O cara jogou granada do lado do outro, mano Perdemos Ah, tá bom, cara Ganhamos aí cinco rounds Tamo quanto nosso frag, mano Vamos, magrelin Magrelin Puta aqui Vamos lá Vamos, já Vamos que vamos Pegamos respawn aqui no ar Agora a gente vai entrar com tudo naquele ar, moleque Já dando aquele tiro de FC no pé do cara, mano A gente já vai correndo aqui, ó Já vai correndo aqui Não, opa Vamos puxar o FC aqui, ó Cadê o cara? Aonde, mano? Ah, não, velho Não, cara Não, não, não Cara, você não tava aí, não Você tá brincando comigo, cara O cara ficou Entrou e ficou lá Escondido Onde é que ele fica, ó Ele só fica nos cantos, mano Ele tá trolando, velho Olha como ele vai Vamos ter lá o cara que matou, mano Ó, ele vai pegar o cara pela porta Opa, erou, 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 erou Matou, boa, moleque Mais um ali, moleque Mais outro ali, moleque Corre, brother Onde vai? Ele tá com sangue no oi, hein Mata mais um, ó Olha Mais um Faleceu, faleceu Ó, dois na base Cadê o outro? Tá com uns de vida esse daqui E mais um vivo, hein? Faleceu Cadê o outro? O outro tá lá no caminhão Vai falecer agora Meu Deus Que isso, mano Que isso, Trompson Os cara vão querer virar mesmo, clã? A gente não tá matando de AKFC também, né? Vamos ver se aquele Vamos ver se vai algum arombado ali no café Pra gente tacar o UFC no pé dele, mano Cadê? 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 Não tem ninguém aqui Tem um aqui Morre Ai, quase que não passo Cadê? Calma Cadê esses caras, mano Opa, tem um aqui, hein Tô na base já, mano Tô nas costas dos caras, véi Boa, moleque Ai, ai, ai Tá, pô, me salvou, mano Muito obrigado, véi Vamos lá Alowingzinho aqui Estamos na nossa... Opa Cadê o Norton, o antivírus? Cadê o Norton, o antivírus? Mataram o nosso brother, o nosso antivírus Ele tá no ar, será, brother? Vamos pegar nosso FC, brother É o quê? Ah, mano Ele ia voar, velho Tão te quicando, Juche, é o quê, mano? Tão me quicando por quê, velho? Tô jogando na humildade aqui de AK, velho Tô jogando de AK, mano Ele tá porra, tomando tiro, não sei de onde Nossa, foi muito ralfado, velho Onde é que tem, onde é que tem? Cadê, cadê? Vamos subir aqui, ó Eita porra O cara parado na base aqui Eita porra Tem mais um ali, ó Corre não Tá correndo Mais um ali, ó Mais um ali, tem mais um Tem mais um É o manjol E faleceu, clã 18 barra 4, mano Foi um frag daorinha A gente conseguiu fazer com essa AK Conseguimos aí Jogar daora na partida E eu espero que você tenha curtido o vídeo Cara, se você gostou, já sabe Depois a gente vai tentar Entrar numa sala Numa Lux aí Que é aquela Lux clássica aí E vamos tentar foder o ZUP dos caras Com a AKFC Então é isso Espero que você tenha curtido o vídeo Cara, se você gostou, já sabe Deixa aquele seu like Como eu já falei, cara Fortaleça pra caramba aquele seu like Se inscreve no canal Se não é inscrito ainda E tamo junto Deixa seu comentário aí É nóis Valeu Falou Fui, clã